Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Olha eu aqui doideira, hein? Vamos agora, minha rapazinha, fazer uma questão que caiu lá no Enem 2012, que é 2012 em inglês, tá? Que falava sobre hidrólise de extra... Ai, cara, não quer pra qualquer assunto orgânico, você tem o maior medo, mano, hein? Para de bobeira! Rapazinha linda e maravilhosa fica até o final dessa videoaula, que eu prometo que você vai sair daqui jogando suave, galerinha! Bom, minha rapazinha, a questão, ela falava assim, se liga só. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso desse camarada aqui, ó, feião, beleza? Cuja estrutura está mostrada a seguir, esse cara é um éister. Aí ele fala assim, ó, o ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éister em apreço por meio da reação de esterificação, são, respectivamente, joga. Aí ele fala assim, Cabral, eu falo, oi, o que eu tenho que fazer, Cabral? Em primeiro lugar, você tem que deixar o seu like, beleza? Em segundo lugar, rapazinha, você vai jogar demais assim, ó. Tá ligado, minha rapazinha, na hidrólise de éister ou na hidrólise ácida de um éister, tá, rapazinha? Galera, ó, de um modo bem básico, a hidrólise de éister é o contrário da esterificação. O que que é a hidrólise de um éister, rapazinha? Você vai ter aqui, ó, um éister, beleza? E aí, minha rapazinha, você vai colocar esse camarada pra reagir com a água, por isso que o nome é hidrólise suave, galerinha. E aí, minha rapazinha, você, galerinha, vai produzir, ó, um ácido carboxílico, tá, ó, o ácido carboxílico, ó, carboxílico, pronto, e o álcool. E a grande utilidade, minha rapazinha, dessa reação é que através da hidrólise você consegue perceber qual ácido e qual álcool reagir um dia pra gerar esse éister em questão. Suave? Aí eu falo assim, pô, cabral, mas eu tô mó dúvida nisso, eu não sei como é que eu faço isso, cabral. Então você vai aprender agora, joga. Sempre que você quiser olhar, minha rapazinha, o ácido e o álcool que reagiram um dia pra gerar esse éister, o macete é você olhar pra esse oxigênio aí, ó. Olha essa maldade, é um macete que eu criei, eu, cabralzinho, criei pra você jogar no Enem, suave? Minha rapazinha, ó, o macete é esse. Olha pra esse oxigênio, olhou pra ele? Agora eu vou tapar, galera, tudo que está à direita desse oxigênio, ó, tapei, tapei, tapei. E agora, cabral, o que você vai fazer? Aí eu venho aqui e coloco o hidrogênio, ó, pronto, toma. Quando eu faço isso, você já viu quem é o ácido, você já viu. Então, peraí, cabral, deixa eu ver se eu entendi. O ácido carboxílico, então, é o ácido benzoico, né, cabral? É, sem medo de ser feliz, ó, você vem aqui e escreve, cabral, o nome dele é o ácido benzoico. Esse cara é o ácido benzoico, suave, galera. Olha que maldade linda do cabralzinho pra vocês, suave, galera. O que você vai fazer agora, cabral? Agora eu vou apagar, calma, ó, deixa eu voltar a ter o que eu tinha. E agora, minha rapazinha, pra você olhar o álcool, você vai fazer isso aqui, rapazinha, ó. Tá vendo esse oxigênio de novo? Você vai apagar agora tudo, tudo que está à esquerda desse oxigênio, ó. Tô apagando, apaga, apaga. Apaguei tudo, pronto. E o que eu faço agora, cabral? Aí você vem aqui e coloca o hidrogênio, ó, toma. E aí, agora você tá vendo o álcool, suave, galera, olha que maneiro. E aí, cabral, peraí, peraí, esse aí é um álcool de dois carbonos, cabral. É, esse camarada, rapaz, é o etanol. Tá aí, galera, beleza? Então eu não tenho a menor dúvida, deixa eu apagar aqui pra ter o restante. Eu não tenho a menor dúvida, rapaz, que o ácido e o álcool que reagiram pra gerar esse éster foram o ácido benzoico e o etanol, respectivamente, suave. Aí eu falo assim, mas pô, cabral, como eu vou fazer isso lá na hora do Enem? Lá na hora do Enem você vai desenhar um H lá na sua unha e você vai tapar e você vai ver. Tapa tudo que está com a sua unha, galera, com o seu dedo à direita do oxigênio pra ver o ácido e depois à esquerda pra você ver o álcool. E aí você jogou suave. E é por esse motivo, então, minha rapaz, que o gabarito é letrado, que é amor em inglês. O que o cabralzinho sente por vocês. E aí, minha rapazinha, entendeu tudão? Se você entendeu, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, tá? Um momento de muita felicidade, ó. Um beijão do seu coração, é nóis. Valeu, rapazê!